Música Sem preconceitos, Carolina Dislandes mostra imperfeições. A artista partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surge em roupa interior. Música Sim, nasceu em junho ano passado Carolina Dislandes posou, sem preconceitos, em roupa interior e partilhou a fotografia nas redes sociais. Música Sem medos, a artista mostrou o seu corpo, deixando uma mensagem a todas as mulheres. Música Amas tuas imperfeições. Elas também fazem parte de ti. Lê-se na fotografia que Carolina Dislandes publicou na história e da sua conta do Instagram. Música Recorde-se que, além de Benjamim, a cantora é mãe de Santiago, de um ano. Os meninos são fruto da relação da artista com Diogo Clemente. Música 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 Música